Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegas, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, aqui tem notícia toda hora galera, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aperta esse botão aí, é um segundo, não te custa nada e você ainda fica ligado de tudo o que está acontecendo no Mengão. Galera, Renato Gaúcho vai ter que armar uma situação aí para o Flamengo ganhar hoje, que a zaga está sinistra, é Léo Pereira e Bruno Viana, mas como ele levantou o Michael Evitin, de repente ele consegue levantar esses dois também, porque milagre só deu, mas esses dois aí de repente ainda tem solução, às vezes não tinha com o Senna, vamos ver, vamos ver o que vai dar, eu acredito assim, chegaram no Flamengo não foi à toa, assim eu espero, tem o SIM, que é o centro de inteligência e mercado que avalia jogadores antes de comprar, para dar ok ou não, você pode comprar, acredito que tem profissionais competentes lá, então vou dar um voto de confiança hoje para Bruno Viana e Léo Pereira, tomara que dê tudo certo e eu vou passar para vocês a provável escalação para o jogo de hoje, acredito que seja, Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Diego Ribas, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, esse aí deve ser o time do Mengão para hoje à noite às 20h pela Copa do Brasil contra o ABC aqui no Maracanã, lembrando que o jogo será transmitido pela Esporte TV e Premiere, então galera, para cima deles é tudo nosso, vamos arrebentar o jogo de hoje, vamos ganhar. Galera, o Flamengo ontem havia enviado um protocolo para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde lá, pedindo a liberação, a princípio seria para a Comebol, que é o jogo de volta do Olímpia, mas hoje a Prefeitura do Rio divulgou que já está liberado o público para todos os estádios do Rio a partir do dia 2 de setembro, vão liberar 50% da capacidade dos estádios só para vacinados e com máscara, não vai valer PCR se o cara não for vacinado com as duas doses, só vacinados, isso para 2 de setembro. Em outubro já vai ser 100% da capacidade, vacinados e com máscara e para novembro já não vai ser obrigatório o uso de máscara no Rio, mas vão monitorar aí os vacinados. Isso foi o que a Prefeitura do Rio divulgou hoje e eu estou repassando para vocês. A CBF também confirmou hoje o local da partida contra o ABC, o jogo de volta, será realmente na Arena das Dunas, o horário 21h30, dia 5h08 na quinta. Então foi para lá, é um estádio maior e tal, o Flamengo tem essa esperança de que consiga público, só que esse jogo é pela Copa do Brasil, ou seja, CBF já não tem certeza de público, porque a princípio público é só para comer bola, mas o Flamengo tem esperança de conseguir público aí também, depende do aval da CBF. E agora falando de mercado da bola, Juan Cruz, jogador do Colo Colo, jovem, Flamengo está sondando o jogador aí, a intenção do Flamengo é se conseguir comprar, é deixá-lo na base do Flamengo um pouco para ganhar rodagem e futuramente ir subindo aos poucos para ele ser substituto do Arrascaeta. O moleque é bola, disseram que o moleque é bola. E o Muniz, ontem foi oficializado, formalizado de maneira oficial, essa proposta do Middlesbrough da Inglaterra e o Fulham, que é da Inglaterra também, tomando ciência dessa proposta, já veio pesado, já oferecendo aí 8 milhões de euros que giram aí na casa dos 50 milhões de reais. Essa proposta aí já sonhou as bichas, né, da diretoria do Flamengo. Proposta melhor do que a do Middlesbrough. Vamos ver que vai dar esse desfecho. Com relação ao Kennedy, já deu uma avançada. O Chelsea até agora não recebeu proposta de time nenhum da Europa. A janela já vai abrir agora no começo de agosto. O Flamengo já está se aproximando do atleta. E o Guilherme Bala foi negociado aí, já está no Al-Ali. O Flamengo vai pegar uma prata também desse jogador aí. Galera, por enquanto é só isso. Já já eu trago para vocês a escalação oficial em vídeo curto. Assim que o Flamengo divulgar, deve estar saindo já, a qualquer momento. Para cima deles, meu palpite de hoje. Segue nos 2x0. E vocês, o que vocês acham? Deixe um comentário aqui, que é muito importante. Beleza, galera? A ele aí. Bença, padrinho. Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui o placar que você acha para o jogo de hoje. Dê o like. Para cima deles é tudo nosso. Depois tem pós-jogo. Abraço. Valeu.